Olá, amigos do canal Pangeia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um colapso do universo. Isto mesmo, gente! E nós estamos analisando a sequência principal, ou seja, a vida das estrelas comuns em função de suas massas, de suas temperaturas e de seus períodos de duração dentro do universo. Evidentemente que tudo no universo nasce, se transforma e morre. E o processo que nos torna impulsionante no sentido do conhecimento destes fenômenos e destas alterações é saber o que acontece no final da vida de uma estrela e no que ela se transforma. Até agora, nós conhecemos um destino, a Anã Branca. Hoje, nós vamos começar a conhecer um segundo destino, as nebulosas planetárias. Mas, é claro que o grande objetivo é chegar aos buracos negros que batizem esse curso, o colapso do universo. Bem, gente, já falei demais. Agora, a estrela do nosso canal. Com vocês, o conhecimento pessoal. Vamos lá? Vamos, então, deixar do lado a narrativa, o foco no narrador e vamos focar, evidentemente, no conhecimento. A sequência principal. Estamos, evidentemente, encerrando. Tanto que, ao nosso lado direito, nós começamos. Digamos, um novo capítulo, as nebulosas planetárias. E podemos supor que daqui a muitos trilhões de anos, isto, evidentemente, se o universo evoluir no sentido de ter esta idade, nós não temos certeza disso. Pode ser que o universo seja cíclico, por exemplo. O universo venha a consistir em apenas dois tipos de corpos eternos. Ou seja, seria a morte do universo. Constituído por anãs negras, que são as cinzas das estrelas, e objetos planetários negros, que jamais foram estrelas. O universo estaria frio e apagado. Mas, se supusermos que este é o fim, estaremos certos. É possível outros fins, outros cenários. Por acaso, todo objeto suficientemente grande para tornar-se uma estrela acaba como uma anã branca que se esfria até tornar-se uma anã negra? Sabemos que não, gente. Quanto maior a massa, o destino, o final dessa estrela, será bem diferente. Ou haverá objetos no universo ainda mais estranhos que as anãs brancas? Sim, os pulsares, os quasares, os próprios buracos negros. Sim, existem objetos mais invulgares no horizonte. E é neste momento que nós vamos começar a ter contato com os mesmos. Não nos esqueçamos de que estamos avançando rumo aos buracos negros. O grande objetivo deste curso é explicá-los, entendê-los. Nebulosas planetárias, quando uma estrela se contrai e se transforma numa anã branca, sua massa, sob a influência da sua própria gravidade, se contrai. Como ela se esfriou e queimou todo o seu combustível, não há a contra-contração, ou seja, a expansão termodinâmica. Ao se esfriar, a gravidade vence a concorrência com a expansão termodinâmica. Se contrai e se torna cada vez menor, até que o fluido eletrônico comprimido no núcleo torna-se bastante resistente a uma contração adicional para suportar o peso das camadas de matéria sobre ele. O fato é que existe um limite para a contração. Isso depende do espaço vazio que existe na matéria, como nós já analisamos anteriormente. Esse espaço vazio, ele ao se comprimir, atinge, digamos, um limite. Atinge um nível em que ele pode suportar todo o peso das camadas externas das estrelas. Quanto maior for a massa de uma estrela em contração, com mais força ela se encolherá e mais intensamente comprimirá o fluido eletrônico. Nos casos extremos, como nós veremos em pouco, é claro que o fluido eletrônico é rompido e a resistência desaparece. Mas isto é uma conversa para um futuro próximo. Por ora, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom e eu os vejo oportunamente. Tchau, gente!